Oi, sejam muito bem-vindos no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce e hoje eu vim te dar uma dica muito fácil, muito rápida e é algo que eu tenho utilizado para a minha vida e que eu vim te contar um pouquinho mais. Então, gente, é sobre a blindagem de unhas, ou melhor, a blindagem do esmalte, né, das unhas, que eu tenho feito faz mais ou menos um mês e eu tenho achado, assim, fantástico. Como é que funciona isso? Tu tem que ir numa profissional que trabalhe com blindagem, que tem aquela cabine. Eu vou deixar aqui no cantinho, ou aqui, ou aqui, acho que aqui, né? Eu deixo aqui no cantinho para vocês as imagens que eu fiz com o meu Instagram, que eu estou sempre publicando lá. Se vocês não me seguem por lá, é arrobajoycevinhoque. O mesmo nome aqui do canal, porque se vocês se complicam um pouco com o meu sobrenome, né, é bem fácil. O mesmo nome aqui do canal, vai lá, copia e cola lá no Instagram, que é a mesma coisa. Eu deixo as imagens, então, da cabine, de como que funciona isso, que a gente coloca a mão ali dentro. Vocês vão ver as imagens da minha mãe, que eu fiz as imagens dela ali, colocando as mãos ali dentro. E aí, gente, tu coloca, tu faz a aplicação de esmalte normal, tu faz toda a função, assim, de esmaltação, faz a cutícula, se tu empurra só a cutícula, tu empurra a cutícula. Normalmente. É um processo bem bacana, tá? Não é uma publicidade isso que eu estou fazendo aqui. Eu realmente vim compartilhar uma dica que eu acho que vale muito a pena. E que se eu soubesse disso antes, eu estaria fazendo e isso serve, assim, para a minha vida. E acho que vai, assim, agradar muito as mulheres também, apesar de que nas primeiras semanas eu tive até medo disso. Então, por quê? Porque a unha, gente, fica simplesmente blindada. Sério, sem mentira nenhuma. Tu pode passar o que for para remover o esmalte e ele não vai remover. Ele só vai remover se tu for pegar o algodão bem embebido em acetona, tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu fiz as minhas unhas faz pouco tempo, então, só para vocês entenderem. Tu vai embeber o algodão com acetona e vai colocar um alumínio por volta, tá? A parte brilhosa do alumínio para fora, se eu não me engano é isso, tá? Mas, igual, a pessoa que for te atender, ela vai saber de todas essas dicas para te dar em casa porque é necessário tu retirar o teu esmalte quando tu fizer essa blindagem dois dias antes da nova aplicação do teu esmalte novo. Deu para tu entender? Para tu fazer a nova blindagem. Eu faço assim, gente, às vezes uma confusão, mas é bem simples. Então, tu fez as tuas unhas, passou o top coat que é específico para blindagem e aí tu coloca a tua mão dentro dessa cabinezinha ela vai ficar ali mais ou menos uns 60 segundos, 110 segundos, mais ou menos isso, tá? Depende do lugar e a tua unha, incrivelmente, espera 30 segundos. Ela está seca. Tu sai da tua manicure com as tuas unhas secas e, além disso, eu vou te mostrar imagens aí. É só, tu vai utilizando aí, vai mexendo nas coisas e as unhas da gente vão ficando opacas, né? Eu sempre me incomodei com isso, eu sempre achei lindo olhar na televisão, principalmente as pessoas com aquelas unhas, assim, sempre brilhosas, sempre maravilhosas. E por que a minha não era, né? Agora eu descobri. O método de blindagem, ele faz isso. É só tu, simplesmente, eu esfrego aqui na camiseta e a minha unha tá brilhando. Vocês não tão vendo aí, mas vão ver as imagens, eu já devo ter mostrado pra vocês as imagens das unhas. Realmente, gente, fica maravilhosa, incrível e demora muito, 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 muito pra sair o esmalte. É bem difícil descascar o esmalte com essa técnica e tu pode ir assim, eu não pensei que eu fico em casa sem fazer as coisas, né? Porque eu faço de tudo em casa. Então, assim, ó, eu limpo chão, eu limpo formas, eu limpo panelas e não tem problema nenhum. Fica tudo limpo, lindo, maravilhoso e as tuas unhas intactas. Intactas. Essa foi a dica de hoje, espero que tu tenha gostado dessa dica. Se vocês quiserem mais dicas como essas de coisas que eu utilizo na vida, me sigam lá no Instagram e também já deixa o teu like registrado por aqui pra que esse canal e que esse vídeo cresça ainda mais. Lembra de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que rolam por aqui. Nós estamos fazendo uma semana intensiva de dois vídeos por dia, então põe aí pra nós a edição. Tem vídeos todos os dias no canal, todos os dias e nessa semana vídeo dobrado, porque a gente ficou alguns dias aí sem publicar durante o mês de janeiro e isso não é justo com vocês, né? Tem que trazer o conteúdo e o que eu digo eu tenho que fazer. Então, tá feito, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários se tu já fez essa técnica de blindagem, como que funciona aí na tua cidade e quanto que custa, que eu tava me esquecendo de te dizer. Aqui na minha cidade eu pago em torno de 20 reais a blindagem, de 20 a 25 reais, depende do local que eu vou fazer e se eu faço todas as semanas. Ela é uma unha, gente, que dura até 15 dias. Então, assim, ó, vale muito, 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 muito a pena procurar e fazer essa técnica porque tu pode ficar duas semanas com o mesmo esmalte, lindo, maravilhoso, intacto e brilhoso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo em mais um vídeo. E até amanhã. Tchau! Tchau!